Se inscreva no canal Guinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos A menina está chorando, que banheira Essa menina está chorando Eita cabideira bonita, é um agro-lubiano também né rapaz Eu tinha um bode muito bom Esse bode fez um ano agora Esse cabide fez um ano agora Não foi lá da fazenda de Guinho Sim, lá só tem raça pura né Esse é registrado Ele e essa nuvia aqui Olha, se for para criar um negócio Tem que criar troço de qualidade né É, é porque é um animal de qualidade Olha aí Fez um mês agora que nasceu Tem desde que não teve um mês Nossa, olha o tamanho desse mês É, porque é troço de qualidade Olha o tamanho desse prêmio Olha o tamanho desse prêmio Vai ter rápido ou bom É, vamos entrar que está fino de dentro né Feche aberto? Vamos Vamos Isso aí não tem nada, tudo já tem nome. Na semana que vem a gente tá vindo aqui, é do celular que acompanha a nós, aí já vai brinquear essa menina. Tem pra dar brinco, é? É. E cada um com dois, é? Só tem essa daí que não. Cada um é dois. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Fica só rodando, né? Não é? Oi, oi, nossa, aí tu quer fazer uma raça de cabra leiteira? É, é porque essa aqui eu te vi. Essa daqui ainda não é da raça de cabra leiteira, sabe? É bom pra cota. Da criação de cota. Sim. Que é o anglo-lubiano. Por isso que eu comprei esse bode, esse cabrito. Eu comprei esse cabrito na disposição. Vai ter uma disposição de saudade. Aí ele já tirou, já é cria dele, né? Esse cabrito aí já é dele. Já é dele, isso aqui. Quem interessar em querer comprar um cabrito. Queria comprar um cabrito no bode registrado, porque ele é registrado. Eu tenho o registro dele e dessa novinha que tava com o Sopiá agora ali. Comprei o casal, o cabrito é a cabrita, tá? Aí a menina tava me vendo aqui, a técnica do cenário, disse, Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos castar os cabritinhos tudinho? Eu disse, não, vamos deixar eles crescerem mão por tudo. Porque pode aparecer gente que queira comprar, vai começar a ter a raça, que esse aqui é puro, é filho do bode. Um bode registrado, né? Um bode registrado, o bode feio da fazenda Caruá lá de... De clínico, é. É conhecido lá. Esse é filho do bode, do bode vol. Aí... O bode... O bode é esse aqui, bem novinho, né? Fez um ano agora. Estou feito um ano agora. É raça leiteira, ó. É registrado. Mas o bode não vende, é porque é pra vender os filhos dele, né? Sim, sim. Eu vou comprar um cabritinho pra fazer a raça. Que... Eu tenho um amigo que me deu agora um... Um... Um cabrito. Ele me deu um cabrito do... 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 Da raça leiteira, que é do... Que é do... É... Tem aquela sande. Da sande. Pardo. Da sande. Ele me deu um cabrito de sande. Que é da cabra leiteira. Deixa eu dar um cabrito pra você começar a fazer a... Fazer a raça dele. Aí aqui é o seguinte. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o pensamento de formar as cabras leiteiras. Não quero formar as cabras leiteiras. Que a gente produza leite e carne. Leite e carne. É o agrubiano, né? É. Leite e carne. Porque aqui é o seguinte. A gente produzindo leite e carne... Vai ter... A gente produzindo leite e carne... Vai ter... Vai ter dois resultados. É verdade. Os cabritos a gente separa. Já faz... Já faz... Já pode fazer um chiqueiro separado. E tratar dele separado. Né? É verdade. Com guardar e ter dinheiro. É. Essa cabra aqui que os cabritos já mamaram. Mas o ovo dela é muito grande, né? É boa. Essa cabra é boa. É... É dado de um litro de leite pra lá, não dá? Com aquela de que eu comprei essa cabra há pouco dia. Ela é... Algum dia não tomei ela. É... Porque o ovo dela era muito grande. É uma... Olha o casal... Olha o casal de cabrito dela. Como é diferente, né? Aí no caso o macho dela pra vender, né? Tem dois machos. É... Dois machos dela. Tem dois machos. Que é interessante... Se for querer comprar e adquirir um cabritinho, a gente se agende. Pronto. Ô... Ô... É... Tu... Tu... Tu tem indicador. Outra coisa que eu fiz aqui, ó. Aproveitando o pneu. Eu já pensei em fazer isso também. Deve, Verita. Não. Tá certo, meu amigo. Isso tá certo pra currar o do gato, pra secar, pra tudo. É... Eu fiz isso aqui... Ajudando um amigo que ele tava paralisado com essa rumba de pneu. Sinaldinho, hein? Sem ter quem vender. Aí ele me mostrou o vídeo. Aí eu disse... Traga pra cá que eu compro tudo e vinha você. Aí chegou aqui. Eu disse... Traga pra cá. Aí fiz... Fiz ali um breque pra gente prender as UV pra vacinar. Nardinho fez isso mesmo. Nardinho das granelas. Fiz isso aqui. Fiz outro... Outro chiquei com a bezerra. Lá no outro curral da bezerra. Tudo com bonitinho. Aí ele chegou aqui. Mãe, seu Inácio... Como eu não sei nem lhe vender. Eu disse... Eu vou lhe comprar cá. Poxa. Pra rodar mesmo que... Né? Eu disse... Eu vou lhe comprar cá. Eu vou lhe comprar... 5 reais por a outra. Tá bom? Tá bom, seu Inácio. Ficou doidinho, hein? Eu pensei nem que o senhor não comprava. Eu disse... Eu vou lhe vender. Eu vou cuidar meu filho. Por causa do trabalho que eu sei o filho de tirar. Dá o trabalho. Eu sei o trabalho. Aí... Ficou doidinho, ele pá... Mas você tem uma campanha pra ele. Ele comprou a marca de corteira, tu viu? Foi? A lixadeira. Vem uma campanha pra ele. Ele comprou uma lixadeira. Tá vendo? Pra cortar, né? É a lixadeira. É, né? Aí... 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 Depois chegou aqui com... Aí me mostrou... Os pneus do... 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 O pneu aqui, o senhor interessa... Eu disse... Vira ele aí pra eu ver. Quando ele virou o pneu, eu disse... Pode trazer amanhã todos os treinos. Foi. Já tem um... Já tem um lá no Arruda que eu de arudo. Pra arudar de comer as cabradeiras, que é isso aí. Vamos mostrar aqui, eu tava querendo só falar sobre esse coxo mesmo. É porque aqui tá ventando muito, mas deixa pra esse lado. É porque assim, tu botou uns pau, uns arama e elas não entram dentro, pra não cagar dentro, né? Deixa quieto não, o bicho não deixa não. Aí tu tira a rama e coloca aqui. Até essa hora vai ter dado com medo não ver hoje. Porque nós se empaiamos fazendo vídeo, né? É um puta agoniado. Aí, olha, avontar isso aqui. Agora, eu vou fazer um troço diferente. Já vi um outro canto. Ah, esse não, esse vai chamar a atenção. Aí eu quero ele bem firmado, ele vai chamar a atenção que eu vou fazer um silo chapéu. Um silo chapéu? É um coxo, é? Fazer um silo chapéu. Esse nome Reduco tá botando já. E eu conheci lá como silo chapéu. Sim, tô entendendo. Papai, eu silo chapéu. Pra você ver. Pronto, agora... Pronto de palma, que tiver terra, planta de palma, que palma é a solução do Nordeste pros animais. Isso aqui é a ração. Tem água, o animal bebe menos água, né? Você teve. Você tem um campo de palma grande. Faz de conta que tem, por favor, dez hectares. Vamos ver que você tem dez caminhão trocada de palma. Faz de conta que você tem... Um caminhão de palma tem no mínimo... Não, não. É embaixo. Dez mil quilos de palma no mínimo tem... Tem nove de água, né? Que não disse que era noventa por cento água, né? Você acredita que eu criava a galinha aqui. Eu fiz... Galinha de coque. A branca. Não, a... A caipirão. A vermelha. Aí eu criava essas galinhas aqui. Eu disse, eu vou fazer. Isso chamou a atenção do educado Caio. Veio gente do Ceará aqui. Foi. Veio gente do Ceará aqui. Saber o que eu tinha feito aquilo. Aí... Tem gente de... Papai, tu é beijo que eu tô passando o teu sapo por dentro. Eu passo. É assim que Jesus ensinou. Que Deus me ensinou. Que Deus me dá a chance de eu viver. Eu ensino. Eu botei um loto. O tempo tava... Tava bravo. Aí eu disse, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tentar economizar a ração. Porque o preço tava muito caro. Porque eu tinha a maior vontade de furar um poço. Um poço a catavê, sabe? Sim. Eu disse, se esse loto me der um dinheiro que der pra eu furar um poço. Eu fico de grande tamanho. Aí eu... Sabe o que eu fazia? Era... Era... 500... 500 francos. Eu moía... Eu moía 20 kg de palma. Pesado. 20 kg de palma. Moía 20 kg de palma. Farradira. Aí eu... Moia a palma todinha. Aí eu botava um pouco do... 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 Aí eu vimando, eu vou. Do... 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 e ia com a palma, todo dia eu misturava a palma se eu dava a palma nas galinhas os caras vão agarrar de mim aí lá vai lá vai quando eu tive as galinhas pra bater não chama de doido não, mas é outro que pensa igual a eu que eu era conhecido por doido é porque eu gosto de experimentar primeiro pra poder saber da certeza aí se eu tomar prejuízo eu fico calado não digo nada a ninguém aí quando eu pensei que não esses frangos tudo ficando pesando os frangos, os frangos tudo normal eu digo pia, comendo a ração mais pouca e eu gastando menos pra compra da ração e dando palma quando eu pensei que não levaram o frango pra bater o caminhão chegou aqui, pegou as frangas e levaram pra bater quando abateu lá a chefe da cooperativa ligou pra mim o senhor Inácio me diga uma coisa o que foi que aconteceu com esses frangos eu pensei que até que era um problema grave eu digo dona Zé era semião ela foi disse você vai me dizer eu digo o que foi que aqui que houve deu problema? ela disse não dos frangos que vieram daí da região daí tudinho o senhor foi o melhor de tudinho foi que houve o senhor não tava dando a mesma ação que o senhor tava dando? eu digo acho que tava aí eu digo quando foi no outro sábado tinha reunião lá da cooperativa na Agua de Rocha eu fui pra reunião quando eu cheguei lá ela disse tratou do assunto a reunião toda e aí ele deu pra ela um assunto com o senhor Inácio qual foi o seu segredo? passa pra nós nós também precisamos do segredo não fica um segredo pra você ou não eu disse o seu segredo foi que eu o segredo foi que eu eu peguei eu só ia dar 20 quilos de palma dar 20 quilos de palma meu segredo foi isso aí lá tem isso tão vindo tudinho daquele dia daquele dia assanharam as músicas aí veio o Senar o Senar fez tem um vídeo no Senar que foi feito aqui com a minha menina ela é técnica hoje o Senar fez um vídeo aqui tô mostrando como vou dar a palma com o bicho aí passaram com o outro acho que pouco dia tava o pessoal do Ceará vindo pra cá do Panabuiu daquela região lá os assentamentos lá tava o pessoal vindo pra cá veio pra Lagoa de Roça e vai mudar o acerto pra cá pra eu dar pra ele vir pra eles trabalhar e eu já vi outro dia eu tava vendo um vídeo do agricultor lá ele tava dando a mesma história dando a palma só não disse que eu que era mas ele tava dando a palma é a palma como era doce a água era salgada completava é verdade a fitidão da galinha o salgada e a água doce deixa eu aproveitar e contar o que foi que eu fiz porque eu me chamava de doido lá no no Mercadinho de Jandir não tem o Mercadinho de Jandir? sim se juntava Inácio que morreu Segundinho Jandir era uma turma mangana de mim sabe porque ainda eu queimei uns treinificadores eu tive uma ideia que eu queria uma galinha pro poedeira também preste atenção eu queimei uns treinificadores pegava as palmas coletava picava porque eu não tinha forrageira aí pegava e moia no licicador fazia aquela barba sabe aí pra fazer os testes aí botava enchia um baldo e botava com farelo de milho você tá dando muito as bichinhas eu não tô gostando não aí moia aquela creme com farelo de milho entende? aí botava num baldo e vedava tipo uma silagem aí meu amigo ficava das galinhas se eu se acreditava o ovo era macio e cremoso e eu gastava bem pouquinho aí fazia aquelas bolas porque se botar papito prega nos pés sabe? tem esse perfeito mas você faz umas bolinhas e sai botando assim no canto as galinhas mais meninas se aviciaram ou sai porque eu não dei a continuidade porque é muita coisa né? aí aqui eu pegava o cano grande sabe? botava dentro do cano eu tô até com os canos também lá ainda aí botava dentro do cano e ela ficava beliscando era pra vontade botava no canto da parede aí eu chamava ouro verde e ela ficava verde e limão o milho com a palma fica verde e limão eu misturava os dois juntos e ele cria micro-organismos e fica muito forte eu tô doido por o relíquio depois é que eu já dou ah pois é é dessa forma que a gente é dessa forma que o agricultor tem as suas experiências por isso que eu digo que a palma é muito importante não olha a palma rúcha é uma riqueza em tudo você vê a vaca tem gente comendo nos outros pais aí fazendo alimentação dela não a gente precisa de outro não Recife aqui encostado tem restaurante que ele usa muito essa palminha doce a mão de moça a palma doce pra fazer prato delicioso é aqui em Joseirinha aqui em Joseirinha encostado tem se eu fizer um desse aqui em soldado eles ficavam mandando me internar mas é verdade tem um grupo que eles faziam tem um grupo que eles faziam produtos sabonetes tudo com a palma é tem pais aí que eles estão fazendo tudo pra comer no almoço na janta é vários doces vários pratos dizem que é bom entenderam a palma forrageira essa principalmente essa resistente ela tem 7% de proteína 7% eu vou até dizer isso a palma forrageira que eu aprendi e quem me ensinou foi o técnico professor da universidade lá de alguém criticar quem lhe disse foi um técnico né quem falou passou pra nós o técnico lá de salveiro ele passou pra nós ele é especialista na diversidade de Pernambuco em palma forrageira ele é especialista ele passou pra nós o seguinte a palma forrageira essa nossa a comum que nós temos ela só tem 3,5% de proteína 3,5% o resto é água é 90% água agora que eu sei que ela é muito rica em carboidrato em energia é por isso que ela vai com a prova dos leites né aí pode deixar pode deixar aí essa palma doce a mão de moça que ele chama a doce miúda que outros conhecem por pai uma palmatória a miudinha né conhece por pai uma palmatória a mão de moça a mão de moça mesmo é essa pb1 que é pb1 que ele chama pb paraíba que era da baianinha lá na Bahia ele chama ela baianinha essa lisa essa que não tem sabe fica com frita sem frita então essa palma ela é ela é ela é ela é rica em litros a vitamina dela ela tem a vitamina forte em litros ou seja a água dela é vitamina é muito rica é rica é mesmo a mesma coisa que você está tomando uma fruta saudável tem vezes diz que a água dessa palma maior indica a água a palma quanto mais água maior indica a palma é mais forte não acha não aí aí essa outra essa essa resistência ela chega 7% de proteína e proteína portanto que você analisar a vaca que comia uma carroça de forma picada que nem se chama a carroça dessa carroça com um carrinho de mão e aí tem dela que não come nem ela completa porque assim gente aquela palma forrageira que deu a coxunilha o gado comia enchia mais o bucho mais o bucho e dava o xiriri é o que é o xiriri porque que o gado dava o xiriri a mijadeira sim não a fez faria aquela água é isso mesmo então porque ela tem ela é uma palma ela é uma palma que ela tem muito lítico e ela desunera a barriga do animal o animal come muito aí ela fica desunerada aí o animal só xiringa o estico dela é só água sim você pode analisar que a vaca é toda melada do xiriri e essa outra qual a diferença aí o que vem o que vem nessa outra porque ela aguenta comer menos e se fortalece mais porque ela tem mais vitamina e quando chega um ponto a reis aborrece ele não quer comer mais exatamente você já viu eu enchi as coxinhas da minha a minha comia com extintoria depois não queria comer mais aí ficava só completando o bucho pronto naquela hora que ia dando a pitidão ela vai lá no coxo e fonde de novo dois, três pedaços volta se deita pronto até desse jeito aí isso assim é o profissão para ser um panóide dessa forma eu aprendi com ele dessa forma e a maniçoba e que a maniçoba foi sofrer um panóide aqui nós foi que iniciemos em dois mil a fazer a fazer filagem de maniçoba nós iniciamos a fazer filagem de maniçoba mas nós sofremos lá no começo com a perseguição do povo que não tinha conhecimento dizia que nós estávamos sentindo nos agricultores matar os animais e e nós estávamos sentindo nos agricultores porque a maniçoba matava os filhos e lá vai vir coisa olha a diferença que está tendo hoje os caras estavam moendo na mesma hora na palma forrageira e dando gado a diferença é só aprender você vê que a imbecilidade de tanta gente no mundo ainda ainda mantém a mentalidade bruta na cabeça eu chamo de mentalidade bruta porque olha eu vou eu vou conseguir viver do jeito que meu pai conseguiu não vou eu vou querer que meu filho consiga o tempo que eu conseguir de jeitinho eles querem que venha cada tempo é no seu tempo venha as tecnologias eles vão aumentando e vão melhorando e vão conhecendo muito mais cada coisa no seu tempo hoje vocês estão vendo hoje quem era da gente do sítio da zona rural que conhecia o que danadera ninguém sabe nem o que era e hoje está bombando geral hoje todo mundo da zona rural você vê a epidemia a epidemia foi grande o problema da da epidemia nós aqui da zona rural nós se juntemos falamos com o carrinho o carrinho montou uma torre aqui foi a sorte da menineira não perder as aulas estudar violagem de casa mas não perderam as aulas por conta disso e teve menino que não sabia ler e aprendia a ler já foi para a escola lendo e escrevendo quer dizer por conta que nós nós da comunidade nós se reunimos e fizemos barreira e o carrinho botou botou uma torre e serviu para nós tudinho né quer dizer é o conhecimento ó eu sou ruim de ler mas eu li a bíblia todinha e depois que eu li a bíblia através da internet de youtube na voz de Cid Moreira fiquei muito mais inteligente depois que conheci a palavra diretamente da bíblia Cid Moreira está só dizendo o que ela está ali escrito não é ele ele está só passando o que Deus passou para os outros fiquei outro através do youtube se eu fosse ler no olho eu não lia nunca porque eu sou diabético tenho a vista embaça tudo tem hora que eu não vejo tudo de longe direito imagina ler uma letrinha pequena a internet veio para levantar agora tem gente que usa ela para destruir aí já é outro problema né é outra é outra diferenciada de problema aí para você ter ideia em tudo isto resumindo todas essas histórias as pessoas a gente eu digo a gente porque eu gosto de sempre falar a gente a união né eu sou comunitário eu sou no fundo você é o presidente da associação comunitário de um movimento de Lajeitimau em Soledade na Paraíba em Soledade na Paraíba Lajeitimau que é a minha comunidade herança do meu avô Antônio Francisco de Arruda faleceu com 93 anos hoje se fosse vivo estava com 141 anos é né aí outro dia nós vamos falar esses assuntos né hoje se fosse vivo estava com 141 anos foi o criador da nossa comunidade isso aí depois nós vamos falar nesse assunto aí que esse vídeo já está com 22 e muito boas palestras com tu gostei demais mesmo e quando eu postar esses vídeos eu estou aqui novo viu Inácio você bem comecei arrede aquele pão com queijo você bem comecei é bem é o espécie do bar vamos fazer tudo gente para no Cala Grande porque tem gente que não tem que assistir todo sabe que assiste na hora do almoço acaba vindo trabalhar e diz a mim dia na hora que tu vem eu ligo ele aí fica almoçando e escutando os teus vídeos aí para não ficar muito grande mas ele tem uma uma prensa aqui de fazer feno bota numa carroça e faz os quadrados amarra vamos fazer o vídeo na hora certa tudo faço né e valeu muito obrigado fiquem com Deus e tenham um bom dia e abençoe também valeu se inscreva no canal de Universo deixa o like e compartilha os vídeos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.